Como se racha os troncos a moda andina e como se faz as paredes da casa Isso tá ficando uma maravilha E a Sofia teve que ir com a Maria lá ver a água O que tá acontecendo com a água, vocês vão saber agora nesse passeio na selva andina Caíram umas árvores, muita coisa aconteceu Mas de manhã a primeira coisa que a gente tem que fazer é pentear a cabeleira da joja Pentei a cabeleira da joja pra preparar ela pra escola Isso é no amanhecer, 5 e meia, 6 da manhã O tempo tá nublado, é tempo de chuva e pra nós é uma alegria Quanto mais chuva é melhor Que vem a chuva, porque as plantas estavam precisando de chuva A criançada sai, come uma arepa bombada, gostosa e depois do café da manhã Vão pra escola Dê um beijo no papai, dê um beijo na mãe, vão pra escola E quem tá chegando agora, nós somos a vida de campo na prática E você vai ver mais uma novela da vida real A gente mostra dia a dia o que acontece com a gente Todos os dias, hoje é quinta, oito de fevereiro Estreia desse vídeo, você tá vendo ao vivo, praticamente Porque o que aconteceu agora, você tá vendo um tintinho mais E tá vendo tudo o que acontece, você sabe nossa vida desde o início Quase 4 anos de canal E você vê tudo, você sabe tudo E quem, ah você não sabe ainda, você tá chegando agora Seja bem vindo, mas não esqueça Inscreva-se Se você tá assistindo o canal e sempre não é inscrito Caramba, inscreva-se É uma forma muito legal Também veja publicidade, porque nenhum canal ganha nada Se não assiste a publicidade dele Faça o seu comentário, que é muito valoroso E dê seu like Mais que tudo Vem com a gente, esteja com a gente nessa selva Nesses lugares Em tudo que aconteça Hoje é dia de obra A gente sabe que você gosta de obra E o título é obra, mas não é só obra É uma obra de arte Abrir as madeiras como as pessoas abrem aqui É sensacional Você vai estar impregnado de história andina Vai saber tudo sobre a cordilheira dos Andes Em dias de nevoeiro Em dias onde as nuvens estão chorando em cima da casa Mas chorando de felicidade, porque aqui tudo é amor Vem com a gente Meus queridos amigos Sejam muitíssimos bem-vindos a mais um capítulo da novela da vida real Começando o dia fazendo o penteado para Georgia Que hoje eles têm aula Graças a Deus a comadre Nelly está atendendo eles todos os dias da semana E hoje foi muita chuva ontem Mas graças a Deus hoje começou o dia bem E eles vão conseguir ir para a escola Na terça-feira eles não conseguiram ir pela chuva E ontem foi muita chuva também toda noite Mas graças a Deus começou o dia lindo Estou fazendo o penteado na Georgia Na verdade é pulindo o penteado Porque é o penteado que ela foi ontem para a escola Penteado eu tiro, arrumo E assim fica mais fácil Então ela gosta desse penteado Eu faço sempre penteados que ela goste Sempre pergunto para ela Que penteado vou fazer E ela fala o que ela quer Então é um penteado bem fácil Mas que fica muito bonito E eu começo a penteando ela Depois já Quando ela fica pronta Bem penteadinha Eu começo a fazer o café da manhã Para ela irse Escovar os dentes Tudo E deixar tudo prontinho Pessoal As crianças antes de sair para a escola Eles deixam as camas arrumadinhas Então enquanto eu estou fazendo o café da manhã Eles estão se trocando as roupas Escovando os dentes Arrumando as camas Deixando tudo bem organizado Eles não saem E deixam bagunzando o quarto deles Não Eles deixam tudo bem arrumadinho Eu fiz adiante duas colinhas Fiz trenzas por um lado E cruzei para o outro lado Coloquei algumas colinhas Agora fiz outras colinhas atrás E estou trenzando o cabelo Para ela não ir com o cabelo solto E assim o cabelo Bem penteadinho Fica mais cómodo para ela caminar Aunque ela gosta dessas trenzas Assim soltas Ela gosta muito Mas como é longe a escola Bom Meia hora de caminada Então ela fica melhor Para caminar assim Já estou quase no finalzinho Da trenza Do penteado Agora vou colocar a cola aí Fazer a trenza E a Georgia Ela fica bem tranquila Ela é muito experta Se fica bem tranquila Então é super rápido Que eu faço Penteados nela E ela gosta de sempre andar Cremes e nada Os sábados e domingos Eu deixo os cabelos Naturales Para ela não ficar todo o tempo Com trenzas E com coisas no cabelo Comenzando o dia pessoal Olha só que dia frio Parece que não vai ter sol Estava todo tapado de nuvem Agora que já Parou um pouquinho Já aclarou um pouquinho As crianças estão se preparando Para ir para a escola E já fiz o penteado da Georgia Diga bom dia Bom dia Olá amigos do canal Olá amigos do canal Dea volta para ver seu penteado Bom dia É quase o mesmo penteado de ontem Só que eu puli um pouco ele Bom dia Oi, bom dia Geo Tudo bem? Ele leva Sim, vocês vão levar esse guarda-xuva Quando uma vez fica Isso se dizia assim E quase que se voava o seu oção Ficando as arepinhas O fogão é muito bom Graças a Deus Este fogão ficou maravilhoso Eu estou fazendo as arepinhas Para eles levar Comer aqui antes de sair Eu vou fazendo Agora eles já estão comendo Eu vou fazendo Eles vão comendo E já quando eles terminam de comer Eu preparo o café Ou a comida Para eles levar para a escola Olá amigos do canal Estão prontinhos já para ir à escola? Sim Que tem que fazer agora? Copiar nos Escobar os dentes Para sair Alexia Bom dia menina linda Bom dia menina linda Bom dia linda Bom dia amigos do canal Amigos do canal Amigos do canal Amigos velhos Estão prontinhos Escovar os dentes Grava O outro vez Then o outro vez Mãe não gravou E aí, Mr. John Você é muito patalhão? Tchau, patalhão Olha, o que tem que entregar lá Para o Sr. Simão agora na passada sacas, ouiste? E lá para a maestra coisa da televisão Tchau, pois, que lhes vai bem Vem, que está ficando o dia lindo Olha só, está começando a chegar o sol Olha só, que beleza A gente educa as crianças Para elas sempre darem a vantagem para a menina Então tem que ir um homem na frente Um homem atrás E a menina vai E quando vai Alex As duas meninas no meio Quando Alex vai comigo no cavalo Olha como está linda essa mulher no amanhecer, gente Olha só Oi, bom dia, pessoal Graças a Deus, hoje foi bem tranquila Bem desse lado, porque aqui está contra o sol Porque eu levantei mais cedo Nem consegui Levantou mais cedo Ela põe a despertar para as cinco e meia Levanta às seis, seis e cinco Eu digo, não, vou botar a despertar às seis Porque de quando desperta, levanta Às seis da manhã que eu levanto Ele dá certinho para pentear a Georgia Fazer o café da manhã Já foram na hora certa Olha a cachoeira Olha a cachoeira lá do teu lado Parei que eu vou apontar Ali, olha A cachoeira Bom dia Viu, gente Quando eu quero roubar um beijo dela Eu filmo o dela Ela se comporta Me dá um beijo bonitinho Hoje é dia de obra E vamos ver se terminamos Pelo menos a primeira parede Da cozinha aqui Vamos que vamos Vamos lá Segura os freios Não, acelera, acelera Não segura os freios Mas não é contigo Os amigos do canal Olá 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 Olá, passem Passem, passem Obrigado Ali estáone carregando as maderas Lá para casa O Sr. Cupertino vai adiante, depois vai o Chucho, a Cármen e o Cruz. E agora chegou o Jairo. Chegou o Jairo aqui em casa, eu acho que eles vão usar a internet. Então eles vão carregando as madeiras lá para casa. Vão amontonando lá e depois já eles vão começar a rachar. Oi, Nebelina. Chegou o Jairo. Pessoal, eu estou subindo com a Maria, tenho que ir lá para a água porque estragou novamente. Eles foram antes, a segunda feira eles foram e ontem, a quarta feira eles foram novamente. E faltou água hoje novamente. Ontem a tarde faltou água. Já estamos subindo para ir a arrumar e saber o que aconteceu novamente. Já estamos quase no final do Potreiro. Parece que fora já muito tarde. Está tudo fechado de nubes. Já entramos, estamos entrando na selva. Estamos começando a entrar na selva. E está aqui não é porque é tão longe daqui do final do Potreiro até a água. Mas é que a gente tem que ir devagar devido a que o caminho não é tão bom. E como tem chovido estes dias, a gente tem que ficar atento onde vai pisar porque está muito resbaloso. E como tem chovido estes dias, a gente tem que ficar atento onde vai pisar porque está muito bem. Está vazia a manguera, é verdade? Não sei, não se escuta nada de água. Olha só pessoal. Com todas essas chuvas, caíram aqui várias madeiras e não ficou caminho. A gente tem que passar entre essas madeiras, porque não ficou nada de caminho. Por isso tem que ficar reventada a manguer, a Maria e a Andreina já arrumaram. E desta vez não é aqui, deve ser lá. O nasciente, olha só. Todas as madeiras que caíram. Isso foi com as chuvas. E o coqueira, acompanhando a gente. Fácil! Chegamos pessoal. Aí é onde eu digo que se pela. Ah, se não está Passando quase nada Um pouquinho Vamos destapar aí E voltamos De hojas Ahorita está tapado de hojas Ah, não, pois tantas hojas que tem Seguro vai Bajou mais água, verdade? Se passa a destapar aqui Olha aqui que está E poloimplina Queremos ter esta verdura Porque foram três dias seguidos Que a gente teve que subir aqui para arrumar Bom, hoje eu subi, imagina, duas vezes passadas E agora subiu a Maria Com a androinha A arrumar aqui E aí 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 e começou a chuva saímos da selva e já tinha começado a chuva estávamos praticamente quase moleados agora vamos perto de casa mas de igual maneira a gente vai fazer a chuva e o guarda chuva o Jorge já levou para a escola então notem como se cubre da chuva chegando aqui em casa e já estão rachando as maderas só que o que acontece eles estão rachando e levando de uma vez não estão fazendo um monte de todas as rachadas vão rachando vão levando de uma vez para ir colocando aí eles vão rachar uma guana só que aí e o que horas já leva? aliás 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 estava tapado de hojas limpiamos e acomodamos bem a tela A ver se... O Chuchu e a Carmen já estão... Como dándola? E o Cruze, Sr. Cupertino não... Não há baixado por ali e vinha já! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Maria! Estão quitando a becerra da vaca! Ah, ok! Vamos lá, vamos lá! Vamos a ver que... Qual quadramos... Com a gallina estampando... Ai, com todos os poinhos... Com todos os poinhos... Um... A gente vai começar a rachar as madeiras. A gente vai começar a rachar as madeiras. A gente vai abrindo e fica muito bom. Então eles vão devagar, abrindo com muito cuidado para ela não rachar pelo lugar errado. E tem madeiras que ficam mais difíceis para abrir. Mas mesmo assim abrem super bem. E fica uma maravilha. Isso vai ser uma proteção para a casa. Assim a casa vai durar mais tempo. Lembrem que esse material é um material diferente. Então assim é uma proteção para as paredes da casa. Vai ficar muito bom. Obrigado a Deus se conseguiu reanudar essa obra. Começar com essa obra. E já vai quase na metade. Agora ele só falta abrir essas madeiras e começar a armar. Começar a colocar as madeiras para que fique pronto. E aí vai estar pronto se eu quiser. 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 E aí vai estar melhor. Se oferece apenas um bale de morrido aqui. Claro, por os nudos, não ve? Esta é assim. Que não é para eu não ir direto a direto por aqui. Tô te abrindo porque não é melhor. Estão aqui? A ver como se coloca aqui no pão. Para que vá este grande. Se leva as duas pães que estão ali. Não encontrei. Ah, mas... Não importa, ela se amou assim. Aí está o machete. Ah, abaixo do água. Aí está o machete. Maria faz favor e me põe a fritar a cebolla. Põe a fritar, echa um pouco de aceite, um pouco de sal. Ute limpiu a mesa? A mesa. A mesa é um trabalho, tem que saber mesmo para abrir elas. Depois se ela fica um pouquinho torcida, né? Que vai para o lugar errado. Este, elas com o facon vão arrumando. Veja. Veja, veja. Veja, veja. 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 . . . . . . . . . Tchau. Se inscreva no canal. E essas chuchas estão aí E ficaram aqui em casa Enquanto a gente estava para cima Estava usando internet Já deixou água, le sou, graças a Deus Já tem água Não dá de outro É muito bom. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 3 4 5 5 9 8 10 Sim, mas bem saiu. Mas bem saiu. Sim. Mas bem. Toma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que maravilha. Abra. Que doce. Vamos aqui, meu amor. Vamos. Ai, minha princesa hermosa. Siga para casa. Vem a ajudar, meu irmão. Sim, Alexi. Sim, vem a ajudar. Olha como já chegou água. Te diste cuenta que já a água chegou? Sim? Vamos para casa. Olha como já! Olha como já! Estão Chucho e a Carmen da. O Entocinico, Pertini o Cruz estão rachando as maduras lá. Olha estes dois aqui. Olha estes dois. Olha patinho Alexia. as galenas aí depois as chuvas as ficam aí olha só já que aqui está nevando aí vai parar um pouco frio alexia vai para lá mamãe que vão trazer outra madeira aí vai lá atrás da mamãe já maria está calentando a comida para servir é meu amor aí eles sobram a madeira aí o melhor de aqui que aí eles sobram aqui mais allá mamãe mais allá para lá a gente mata alexia depois que poner essa parede aqui já dá para meter o painel aí lá continuamos a parede para barro de bom contando as madeiras ali e aí e aí e a obra continua pessoal e aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real se você não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho que é muito importante faça seu comentário se você é tímido coloque um coraçãozinho que a gente ama compartilhar com você interagir com vocês no comentário chau chau tudo é bom para vocês beijos nos vemos no próximo vídeo